www.vozesdeducanchê.blogspot.com Poema que lerei agora O veículo da erudição Ando por entre minhas próprias ruínas E por entre as ruínas das ruas da cidade nova velha Passo por um ponto de ônibus deserto Por mais de dez quadras cobertas de lixo Estou no Rio de Janeiro do século XXI Na Roma que esqueceu Fellini e Roberto Rossellini Nas gavetas de baratas E nas cartas de amores mortos Piso em restos de guerras Em pontes caídas Em escorpiões apavorados Faço mesmo um filme Com Neville de Almeida pilotando as cenas Bebendo vodka Usando um casaco marrom Bem surrado Aqui vos fala Edu Planche Primo e irmão de Zé Bonitinho Uau 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 Obrigado.